Música Mas é muito bom ter eles de volta aqui Já é a terceira vez, ou essa é a quarta vez que vocês tocam no porão? Não, essa é a terceira vez no porão, mas a gente tocou uma vez na seletiva Eu não tava na banda ainda, mas tocou na seletiva acho que em 2004 Na real, eu achei legal foi o público Porque quem faz o Galinha Preta não é a gente, é o público, né? O público participou 100% do show E eu agradeço a todo o público que compareceu pra ver o Galinha Preta E eu fiquei de cara que veio muita gente ver o Galinha Preta Fizeram um lançamento ilustríssimo no Galinha Preta no passado do novo álbum E como foi? O que esse novo álbum tá contando pra gente com essas longuíssimas músicas? Não, não, foi legal, foi a segunda vez que a gente lançou o disco lá na Kingdom Comics A gente lançou sempre na frente, que apoia a gente sempre, né? Então a gente faz assim, alguns dias antes a gente fica esperando pra ver se o CD vai chegar mesmo Se chegar o CD a gente confirmou, daqui a dois, três dias a gente faz o lançamento Aí foi assim que foi, que funcionou Lá, tipo, aberto mesmo, a gente toma um preju lá de colocar pra galera lá o som De fazer tudo lá, mas faz pra poder juntar os amigos mesmo e poder comemorar, né? Porque o trabalho, a gente faz meio espaçado os CDs Demora sempre pra sair, mas uma hora sai E aí a temática do último CD era o fim do mundo, né? Então a gente ficou sem saber se o mundo ia acabar mesmo ou não Então a gente foi, acho que dois dias antes do mundo acabar Aí o mundo não acabou e ficou de boa Seguinte, senhores, a gente vai lançar um compacto 7 polegadas Pela Laja Records com músicas inéditas Até o final de... Algum mês aí, mas é o final de algum mês Eu sou o Bruno Carvalho do Galinha Preta Eu sou o Frango Carlos do Galinha Preta Estou aqui no Porão do Rock 2013 Obrigado 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 Obrigado.